Recentemente a Netflix lançou a série live action de Yu Yu Hakusho que acabou sendo recebida de forma mista pelos fãs. Alguns acharam uma boa adaptação, outros consideram que descaracterizou a obra original, mas todos concordam que foram poucos episódios, o que acabou por acelerar demais alguns dos eventos mais marcantes do anime. Mas de qualquer forma, aproveitando que Yu Yu Hakusho está de volta na boca do povo, seguimos hoje a nossa série de vídeos, dessa vez trazendo 10 fatos sobre Kurama, um dos personagens favoritos da obra de Yoshihiro Togashi. Muitos consideram Kurama o melhor personagem do elenco principal de Yu Yu Hakusho. Ele é mais inteligente do que todos os outros do grupo e tem mais experiência em combate do que todos eles combinados, especialmente considerando sua idade como um yokai. No entanto, nada disso parece importar em combate. Embora Kurama não tenha problemas em vencer, sua natureza humana gentil muitas vezes prevalece sobre seu lado yokai impiedoso, resultando nele oferecendo muita misericórdia. Claro, quando sua misericórdia se esgota, ele não tem problema em derrotar permanentemente seus inimigos, mas ainda assim sai com ferimentos mais graves do que qualquer outra pessoa do grupo. Devido a sua natureza, Kurama é sempre o membro do grupo que recebe mais danos. 5 – Kurama Kurama era um notório ladrão yokai, que acaba atraindo a atenção dos caçadores de elite do mundo espiritual devido às suas atividades ilícitas. Ao ser perseguido, Kurama fica gravemente ferido e, na tentativa de escapar, decide buscar refúgio no mundo humano. No entanto, para se recuperar, ele toma uma decisão drástica ao fundir sua alma com a de um feto humano ainda não nascido. Isso resulta na criação da identidade de Shuichi Minamino, filho de Shiori Minamino. Inicialmente, Kurama planejava permanecer na forma humana por apenas 10 anos. No entanto, ao longo desse período, ele desenvolve um profundo afeto por Shiori, a mulher que se tornou sua mãe adotiva. O cuidado e amor que Shiori demonstra por ele são tão significativos que Kurama decide não apenas manter sua forma humana, mas também abraçar a dualidade de sua existência. 2 – A segunda série de Togashi, Hunter x Hunter, também apresenta quatro personagens principais de diferentes origens unidos por seu trabalho, mas, em grande parte, é aí que as semelhanças param para o restante do elenco. Não há equivalentes a Yusuke ou Kuabara, por exemplo. Mas Kurapika e Kurama são muito semelhantes, frequentemente confundidos com mulheres devido às suas aparências femininas, extremamente implacáveis em batalha, violentamente protetores de suas famílias e geralmente os membros mais inteligentes de seus grupos. Ambos também tendem a lutar usando armas de longo alcance, Kurapika especializando-se em correntes, enquanto Kurama usa chicotes de vinha. Até mesmo a escolha de suas roupas no estilo chinês é semelhante. Talvez Togashi simplesmente tenha gostado o suficiente dele para querer fazer outra versão do personagem. 3 – A dublagem de um país às vezes pode resultar em mudanças estranhas nos animes. Alguns países tomam liberdades adicionais e alteram os nomes dos personagens para torná-los mais fáceis de pronunciar e adaptar para novas audiências. Nas Filipinas, isso aconteceu com frequência, com todo o elenco recebendo nomes localizados. Em Yu Yu Hakusho, o nome de Kurama era originalmente Denise, pois os dubladores acreditavam que ele era uma mulher. Quando foi confirmado que Kurama era do sexo masculino, eles o renomearam para Denis e inventaram uma história de que ele estava trabalhando disfarçado como mulher. No Japão, é comum que crianças e personagens andrógenos sejam dublados por mulheres, e o Kurama não é exceção. A voz japonesa de Kurama é feita pela atriz Megumi Ogata, que foi responsável por dar voz também a Sailor Uranus na versão original dos anos 90 de Sailor Moon. Esses foram também dois dos papéis favoritos de Ogata, o que não é surpreendente, considerando que Kurama foi, na verdade, o primeiro papel de dublagem que ela recebeu. No Brasil, Kurama é dublado por Duda Ribeiro, que há anos é a voz também do Batman nas animações da DC. Isso é bastante curioso, pois demonstra a versatilidade do dublador. 2 – Curama Muito antes de Shuichi Minamino entrar na história, Kurama era considerado o bandido lendário. Ele frequentemente roubava itens de locais supostamente seguros ao lado de seu parceiro Yomi e, eventualmente, tornou-se o líder de uma gangue de ladrões. Após assistir a muitos de seus homens morrerem em missões específicas, Kurama eventualmente decidiu trabalhar sozinho. Embora a ladroagem tenha sido a razão pela qual ele teve que se tornar humano, também foi a razão pela qual ele conseguiu salvar sua mãe humana, ajudando Riei e Gouki a roubar tesouros do mundo espiritual. 3 – Hyperpolice Hyperpolice é uma história de comédia do final dos anos 90 ambientada em uma época em que os humanos foram amplamente substituídos por monstros e seres da mitologia japonesa. No quarto episódio, Kurama faz uma aparição, mas parece que ele está passando por tempos difíceis. Quando o vemos, ele está dormindo em um cortiço em sua forma Yoko ao lado de uma mulher, se aconchegando para se aquecer. Considerando como Yu Yu Hakusho terminou, isso poderia ser como um final distante para a série, se for o caso. Parece que o Kurama precisa voltar a ser um ladrão para que ele possa pelo menos viver em uma casa de verdade novamente. 3 – Montanha Kurama Embora Yoshihiro Togashi afirme que o nome Kurama simplesmente surgiu em sua mente enquanto ele criava os personagens de Yu Yu Hakusho, vale dizer que existe no Japão um local chamado Montanha Kurama que fica em Kyoto. A montanha é conhecida por ter um famoso templo budista e também é conhecida por ter o Monte Riei logo ao seu lado. Acreditamos que isso explique porque sempre pareceu que nunca vimos Kurama sem Riei e vice-versa, depois que os dois foram apresentados. Aliás, vale citar que o nome da Raposa de Nove Caldas em Naruto recebe o nome de Kurama como uma homenagem de Masashi Kishimoto a Yu Yu Hakusho. 4 – Yu Yu Hakusho Quando falamos sobre os demônios de Yu Yu Hakusho, aparentemente não há limite de idade para a maioria deles. O ancestral de Yusuke, Heizen, estava vivo por um bom tempo antes de conhecer a metade humana da linhagem de Yusuke e teria vivido por muito tempo depois se não tivesse decidido subitamente desistir de seu método principal de obtenção de sustento. Mesmo depois disso, ele permaneceu vivo por décadas. Com o Kurama não tendo tal limitação, sabemos com certeza que ele tinha cerca de mil anos antes de reencarnar no corpo de um humano. Depois que sua alma se moveu para um novo corpo e se fundiu com ele, quem sabe quantos mais anos ele ainda tem pela frente. 5 – Torneio das Trevas Nas finais do Torneio das Trevas, as coisas só poderiam ter terminado de uma maneira, time Urameshi contra time Toguro. E é claro, o time Urameshi tinha que sobreviver, derrotando todos do time Toguro pra que pudessem ir pra casa. Mas apenas um membro do time Urameshi realmente perde sua luta, apesar de também ser o único político a matar seu oponente. Devido ao fato de Kurama ter ficado no chão por mais de 10 segundos enquanto executava seu plano contra Karazu, ele acabou eliminado por uma questão técnica, dando ao time Toguro a sua primeira vitória. Provavelmente até hoje o Yusuke se pergunta como um cara morto pode vencer uma luta. Bom galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu!